Seu Delegado Seu Delegado Seu Delegado A psicóloga explicou Que quando usei aquela faca eu tava doida Só acordei quando o sangue espirrou Do membro decepado que foi meu Seu Delegado Eu estava cega e louca E não mereço receber este castigo Eu vou gritar Até ficar doída e roca Que quem matou o meu marido não fui eu Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária Causada pela TPM Insanidade temporária Insanidade temporária Insanidade temporária Causada pela TPM Ansanidade temporária E não mereço E não mereço E não mereço Eu vou gritar e não mereço E não mereço